Música Pega uma barquinha, dê uma riadinha, chame a gatinha, dê uma batinha, dê uma batinha, dê uma batinha Ai, 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 ai O que é isso? Com ABU over Vá aí compa BRICK BRICK Pegue sua patinha Deu uma viagem Subiu as lutadas Agora um um monte Pegue sua patinha Deu uma viagem Chegou minhas gatinhas Pegou a mão no gelo Oh, fãs, fãs! Oh, fãs, fãs! Oh, fãs, fãs! Oh, fãs, 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 fãs! Fãs, fãs, fãs! Fãs, 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 fãs! Fãs, 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 fãs!